Como Havia Trevas Dissipou Ao Calvário de Horror Subiu Jesus Levando a Cruz Levando a Cruz Ao Calvário de Horror Subiu Jesus Levando a minha Cruz Vindo um perdido Ao Senhor Jesus Achará o gozo divinal E na sua alma Arraiará a luz Luz que vem do céu Luz eternal Ao Calvário de Horror Subiu Jesus Levando a Cruz Levando a Cruz Ao Calvário de Horror Subiu Jesus Levando a minha Cruz É maravilhoso O amor de Deus Que mandou seu Filho Pra salvar Todo perdido Pecador Pecador ou Réu Que a Sua Graça Aceitar Ao Calvário de Horror Subiu Jesus Levando a Cruz Levando a Cruz Ao Calvário de Horror Subiu Jesus Levando a Cruz Levando a valefor Amor de Horror E aí